Mais uma vítima foi alvo de furto por suposto dispositivo utilizado para destravar os carros. Desta vez o caso foi registrado no dia 27 de novembro, em Balneário Camboriú, onde a esposa de um empresário de Canelinha teve os seus pertences furtados da mesma forma. Inclusive nas imagens, o mesmo suspeito que agiu em Tijucas aparece com uma blusa da mesma cor. Há suspeito que os criminosos usam um dispositivo para evitar o travamento do carro com esse aparelho. Conseguem bloquear o sinal de radiofrequência do alarme, fazendo com que o veículo fique aberto e facilite o furto. As vítimas são monitoradas momentos antes da ação. Então, são seguidas. Quando a pessoa para o carro e se distancia do mesmo por alguns instantes, os criminosos então agem. Esse mesmo caso ocorreu nesta segunda-feira, dia 4 em Tijucas, onde a ação dos criminosos foi toda registrada através das câmeras de segurança. Os casos estão sendo investigados pela polícia. Depois de serem flagrados em Tijucas, os autores foram presos no posto da Polícia Rodoviária Federal em Biguaçu.